Esse é um dos pontos de mototaxis mais tradicionais da zona sul de Terezina Fica no canteiro central, bem no cruzamento da avenida Barão de Gurgueia com a presidente Getúlio Vargas na tabuleta São 19 profissionais da moto que exploram o serviço de mototaxi devidamente legalizado pela S-Trans Cerca de um ano nós estamos aqui depois que nós unificamos os dois pontos O 03 e o 026 e nós estamos aqui Eles estão querendo tirar a gente, não os taxistas Da mesma forma que a gente está errado, os taxistas também estão errados Eu acho que o ponto que a gente está aqui não está fazendo mal a ninguém Esse grupo de mototaxistas já está instalado aqui há pelo menos um ano Na verdade eram dois grupos Um estava instalado ali na calçada da Chesf O outro grupo ficava do outro lado da BR Há um ano eles se juntaram e se instalaram aqui Mas o DENIT já disse Eles não podem permanecer aqui no canteiro central Segundo o DENIT, por uma questão de segurança Os mototaxistas requereram ao DENIT a permanência aqui no local Mas a resposta da superintendência regional é de que não autoriza esta permanência aqui E agora? Aqui nós somos 19 homens e nós queremos trabalhar A gente está em um espaço aqui que muitos têm o espaço que estão trabalhando também aqui E nós somos 19 homens querendo trabalhar neste local aqui Que nós já estamos com 16 anos que trabalham nessa área aqui Qual foi o prazo que foi dado para a retirada, para a saída de vocês? Eles estão dando o prazo de 30 dias para a gente Mas a gente, vamos resistir Todos estão trabalhando, por que nós não podemos trabalhar? Nós temos nosso direito também Mas se o motivo é segurança Por que outros profissionais podem trabalhar no canteiro central? E o que dizer dos barraqueiros na beira da BR? Quem responde é o superintendente do DENIT Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte Não há como ficar nenhum movimento comercial, nenhum estabelecimento comercial naquela região Na faixa de domínio não tem como ficar Nem nas bairras laterais? Não, as bairras laterais dependendo da faixa Na largura da faixa, fora da faixa não tem problema nenhum A gente observa alguns comércios, barracas, já mesmo quase no acostamento Existem na realidade situações semelhantes, não só aqui, não só ali na tabuleira Em várias regiões, em várias rodovias Isso é um problema crônico Existe na realidade um programa do governo federal Agora do Ministério dos Transportes Que é o ProFaixa Esse ProFaixa tem como objetivo regularizar essas situações todas Evitando que a invasão dessas faixas O tempo está acontecendo Que é o ProFaixa